É na vaneira que eu vou pra sala É sapateio na madrugada Eu sou da fronteira, nasci campeio Sou bom de dançar, sou fanangueiro Essa vaneira tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Essa vaneira tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Eu sou o canto da sirena Nas noites quentes do meu estado Eu sou a noite de lua cheia Eu sou o estouro, o chucro do gado Nesta vaneira tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Esta vaneira tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Eu sou o berro do boi brasino Eu sou o tronco da manhãs de primavera Eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o canto do galo índio Eu sou o canto do galo índio Eu sou o raúcho vida inteira Esta vaneira tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Esta vaneira tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Tchau 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 Tchau